Você é do tipo de pessoas que tem o hábito de procurar padrões por aí? Você acha que os dias passam e as coisas se repetem? Você percebe coisas que se sequenciam uma atrás das outras? Então hoje nós vamos entender sobre padrões, sobre sequências e até mesmo por que isso acontece na natureza. Vem comigo para Além dos Números! Nós vemos padrões em várias coisas do cotidiano. Afinal, se alguma coisa se repete, nós começamos a desconfiar da nossa capacidade de interpretação. Afinal de contas, quem nunca assistiu, por exemplo, o filme do Matrix, em que uma situação se repetia várias e várias vezes e o personagem principal, o Neo, até mesmo começava a se perguntar, será que eu estou dentro de um filme ou algo do tipo? Mas os padrões ou as formas, elas aparecem por um motivo em especial. Nós, enquanto seres humanos, os construímos buscando nos familiarizar ou nos encontrar com aspectos que aparecem no mundo ao nosso redor. Então veja só que interessante, quando a gente olha, por exemplo, essa raia aqui, esse nadador, a gente observa um padrão conhecido como simetria. Você vê várias e várias coisas que fazem esse vídeo ser um vídeo bonito. Inclusive, a geometria das cores, você observa uma sequência de vermelho, azul, seguido de branco, vermelho, azul, branco. E se você é do tipo de gente que se incomoda, se estiver fora de ordem, você já fica meio assim, né? Nossa, tem alguma coisa errada. Enfim, os padrões, eles surgem para a gente, antes de tudo, se organizar. Afinal de contas, se a gente estivesse em uma Olimpíadas, por exemplo, ou participando como jurado de uma competição de nado, é muito mais fácil eu organizar a contagem de tempo ou os competidores, se nós estivermos com essas informações organizadas. Então, na tentativa de nós nos organizarmos, a visualização daquilo que a gente quer fica mais simples. Nós, seres humanos, montamos as organizações, fazemos coisas de formas organizadas, porque isso torna as nossas atividades mais simples. A propósito, nosso cérebro gosta muito disso, gosta de coisas organizadas. Então, vamos ver um segundo exemplo até sobre isso? Olhem a organização desse cemitério. Quando você observa a lápide, você percebe que isso foi muito organizado. Traz até uma tranquilidade, mesmo quando a gente está olhando um cenário que nos lembra a morte. Mas essa organização, ela nos lembra em matemática, linhas, nos lembra coluna, nos mostra que a organização matricial, ela facilita. Afinal de contas, se você precisasse encontrar a posição de uma pessoa nesse local, é muito mais fácil se você usasse um sistema de referência que privilegia a organização que você está vendo. Então, mais uma vez, nós, seres humanos, montamos a organização pensando numa forma que nós conseguimos nos encontrar. Então, aquilo que a gente faz em sociedade, aquilo que a gente constrói, é pensado naquilo que a gente faz no dia a dia. Pense na forma de organizar a sua casa, nas tarefas que você faz em casa, seja escovar os dentes, seja se alimentar, seja o descanso, seja o trabalho. Pense nas tarefas que acontecem na sua cidade, nas ruas, no comércio. E você começa a perceber que tudo o que é feito, é feito pensando na organização. E para pensar na organização, porventura, parece que surgem padrões. E aqui fico eu me questionando. Será que esses padrões, essa organização, de certa forma, ela surge apenas porque nós, seres humanos, gostaríamos de nos localizar e nos organizarmos melhor? Ou será que a natureza também pensa dessa forma? E é pensando nisso que eu vou convidar hoje um professor para a gente perguntar exatamente isso. Eu vou lá falar com ele e a gente vai conversar. Vamos lá! Então, para a gente ainda falar sobre padrões hoje, entender se no universo existe algum padrão, hoje nós temos um convidado especial. É um professor que é doutor na área de física, trabalha na Uninter e, inclusive, tem projeto na NASA. Eu estou falando. É do professor Daniel Tedesco. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, professor Guilherme? Muito ótimo. E eu fiquei sabendo que você poderia nos explicar, afinal, será que existe um porquê do universo ter ou não ter certos padrões ou certas recorrências por aí? Você que é de física, poderia nos explicar algo nessa direção? Olha, é muito complicado falar só de um padrão e de uma coisa só, né? Então, para tentar escolher uma palavra adequada, eu preferia pensar em alguma propriedade do universo que, de repente, todo mundo tem. Então, imagina... Eu penso, quando eu falo de padrão, falo de energia, que é aquela quantidade que, enfim, tem muito senso comum na energia, né? Ah, tem. Energia é uma quantidade física ali que, enfim, ela... Na verdade, na verdade, ela vira movimento, digamos assim, tentando simplificar o máximo possível. Então, toda vez que a gente fala de energia, a gente está falando de movimento. Ah, né? E aí, digamos que se existe alguém que gosta de padrão, é o universo. E se existe alguém que gosta de ser um bom economista, se a gente fosse pensar numa figura de um criador, né? O Deus poderia ser um economista sem problema nenhum, né? Porque ele quer aquela quantidade de energia, ele quer sempre minimizar o gasto dessa energia. Então, ele quer fazer um movimento melhor possível, com a menor energia possível. Então, é uma questão aí de compensação. Então, como o nosso universo tem essa tendência a minimizar essa energia, então, eu acredito que seja o melhor padrão que a gente possa estabelecer para pensar nessa recorrência, né? Porque a gente está acostumado a querer... A gente é meio folgado com o universo, né? A gente quer entender o universo e a gente quer não só entender, mas prever se ele vai... Para onde ele vai, o que ele vai fazer com a gente, enfim, é... Esses padrões são interessantes porque se a gente entende o universo, a gente pode até propor algumas coisas no futuro, né? Se a gente consegue esses padrões, essas recorrências, então, a gente consegue propor esse futuro. A gente até parece, da forma que você fala, que o universo é até inteligente, né? Pela forma que ele se organiza, né? Talvez até isso mostre porque algumas pessoas acreditam que há alguma lei, alguma formação, alguma coisa que foi pensada para isso, né? Afinal de contas, quando a gente viu todos os exemplos hoje, quando a gente olha os exemplos, a gente percebe que há um porquê da gente se organizar e construir padrões, né? Será que há um porquê também na natureza, né? E quando você fala isso, eu me penso numa coisa inteligente, né? Pensar, ah, vamos minimizar a energia, diminuir os nossos gastos, né? Então, é como se eu fique imaginando um rio, por exemplo. Veja se faz sentido. Um rio precisa seguir um percurso, né? Mas ele não segue qualquer percurso, né? Ele segue aquele que é mais fácil para ele, né? Então, esse critério de minimização de energia, né? Ele é bem interessante desse ponto de vista. É legal você falar da questão do rio, né? Porque você pensa, não sei se você já chegou a ver, aqueles rios que tem, que são bem curvados. É interessante a gente notar que essas curvas que os rios fazem, num certo tempo, vai começar a se tornar um rio linear, né? O rio cada vez fica mais redinho, dependendo dessa interaçãozinha. Mas, assim, quando a gente fala de padrões, assim, na física, a gente costuma pensar em geometria, a dizer a verdade, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Gui. Ah, faço. Posso te chamar de Gui? Pode. Então tá. Gui. Levante. A bolha de sabão, por que ela é redonda? Eu diria que é por causa de minimização de energia. É, você já pegou a deixa, né? Já pegou a deixa. Mas, assim, a bolha de sabão, a gente já se pergunta há muitos anos, né? A gente que é cientista é curioso, né? A bolha de sabão, ela só tem aquela forma, porque aquela forma é a forma que faz com que a energia seja realmente minimizada. Então você pega um objeto desse, né? Uma bolha de sabão. Se você tentar... Não sei se você já fez uma experiência, ou já viu alguma experiência assim, que a pessoa pega um quadrado, né? Um cubo, só que feito de varetinhas, e mergulha lá numa bolha de sabão ali, num recipiente com sabão. O que que acontece quando a gente retira? Ah, eu já vi isso. Pois é, tem várias... Tem uma geometria bem inusitada ali, bem esquisita, mas aquilo ali é o que minimiza realmente a área completa ali, minimiza a energia total do sistema. Então essa coisa do minimizar a energia tá restrito não só a nossas bolhas esféricas, né? Mas a gente também tem essa relação ali com o cubo. Então, professor, até a questão da forma tem a ver com a minimização de energia? A escolha esférica das bolhas, o formato do rio? E tem outra coisa além da forma que é definida pela energia? Pois é, a energia ela vai definir a dinâmica, vai definir os movimentos, né? Então, mas a energia não é só isso, certo? A gente vai definir forma aqui na física, pensando na minha área. Não pensar na minha área, a física é legal porque essa forma vem traduzida de uma tal simetria, né? E a simetria na física é um negócio esquisito, né? A gente tem uma equação matemática, que aí a gente nem está falando de matemática, mas ela tem uma equação matemática ali, que a gente faz uma mágica nela e ela continua a mesma coisa. Então, esse fato da gente fazer uma transformação, inclusive eu vim com essa camisa aqui, já para causar, porque aqui eu tenho um modelo que a gente chama de modelo padrão das partículas elementares. E aí, dentro desse modelo, existem simetrias ali, eu não vou entrar nesse negócio, mas tem uma simetria bem doida, tem várias simetrias aqui, que definem como as partículas vão interagir umas com as outras. Então, define geometria, define forma, define interação. Então, isso aqui pode não parecer, mas é bastante geometria, tá? Ah, esse aqui é um negócio, uma geometria um pouquinho mais complicadinha, mas esse padrão aqui que o universo funciona pode ser considerado, para mim, pelo menos, padrão, se a gente quisesse discutir filosofia, talvez a gente podia, mas o padrão do universo é se comportar dessa maneira aqui e a gente consegue traduzir isso como a linguagem, a matemática é uma boa linguagem para tentar se aproximar das coisas, mas eu vejo o padrão mais ou menos dessa maneira. padrão e uma sequência de coisas que são parecidas, né? Você consegue transformar aquela informação, aquele fenômeno físico que está acontecendo ali, você consegue traduzir ele numa linguagem matemática, que às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo, mas é legal. Que equação que é essa aí, afinal? Isso aqui é uma lagrangiana, nem vou falar isso aqui, mas esse aqui é o que vai, a partir disso é que a gente consegue visualizar a dinâmica das nossas partículas e como as partículas interagem. Está até errada, professor, porque você comprou na China. É, eu comprei na China, veio errado. Mas o pior que o chinês sabe muito a matemática. Sabe, né? A gente sabe que, inclusive, está se tornando o país mais rico do mundo. Pois é, enfim. Bem, professor, muito bem, muito obrigado pela participação. Ah, faltou o bate-bola, jogo rápido. Me fale um número. Sete. Uma disciplina. Cálculo. Área preferida da física. Teoria de campo. Puxa vida. Então tá. Muito obrigado pela participação. Valeu por ter vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Pessoal, nós temos ainda mais algumas coisas hoje ainda. Vamos fazer um experimento. Eu quero que você venha comigo para o laboratório no próximo bloco. Vamos lá? Então, chegamos nos estúdios da Uninter e o meu colega aqui, o professor Daniel, continua comigo para a gente mostrar se é verdade que há minimização de energia em algum cenário na natureza. O professor Daniel trouxe alguma coisa para nós, né? Hoje a gente conversou sobre bolha, né, professor? É verdade. Então, vamos brincar de bolha. Hoje está diferente aqui o negócio, né? Hoje a gente está com... Hoje eu estou de químico, né? Tá. Estou de químico, de luvas. Por que o professor está de luva para fazer bolha? Então, a gente fez um negocinho diferente aqui, né, professor? Eu não estou mexendo, por isso que eu estou sem luva. Pois é, eu estou com luva, o professor está sem luva aqui. Então, a gente vai tentar verificar primeiro aqui essa questão da minimização de energia. E vamos testar a bolha, né, primeiro? Ah, vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Ah, é isso mesmo. Viu? Bolinha. Então, temos aqui. Bolinha. Bolinha, opa. Olha, fica assustentando o tempo. Uhum. E aqui. E aqui. Você gosta de ficar brincando com esse negócio aqui? Se deixar, eu fico ódio. É o ódio. Eu faço isso. Eu não sei o teatro. Esse final de semana, inclusive, minha filha estava brincando com esse negócio aqui. Eu estava brincando com ela. Sabe aquele sapinho que fica jogando bolha para todo mundo lá? Então, já vimos uma bolha esférica aqui já, professor? Eu vi. Não sei se você já ouviu. Você viu? Tem certeza que você viu? Tem certeza. Então, com show. Então, aqui. O lance da minimização de energia, nesse momento, é que na hora que nós realizamos a pressão ali dentro, fazemos o fluxo de ar dentro dessa pipetinha aqui, nós temos uma tensão superficial, ou seja, tem uma aqui nessa extremidade aqui, ela tem uma capinha que está envolta, né? Deixa eu tentar ver se a gente consegue. Olha lá. Vê se consegue pegar aí. Ela fica ali uma capinha meio envolta aqui na superfície. E quando a gente coloca um pouquinho de velocidade no ar aqui, ela vai preenchendo. Na medida que ela vai fechando, ela minimiza a energia com aquela configuração. Ou seja, a natureza tende a ficar meio esférica. E a gente vai tentar ver... Eu acho que a gente vai conseguir se a gente... Eu acho que não sei. Será que a gente falou sobre vida inteligente, o universo inteligente, será que é ele que está atrapalhando a gente? Pode ser. Então, eu não vou revelar meus mistérios. Não, não vamos. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou precisar um pouquinho só da sua ajuda, mas você não vai precisar pegar em nada aqui, não. Só para constar, gente, isso aqui é sabão. A gente colocou um pouquinho de mel para dar uma melhorada aqui na consistência. E um pouquinho de glicerina, por isso que eu estou usando luvas. Glicerina, ela é um componente que precisa de um cuidado especial. Então, eu vou fazer aqui a tensão superficial, que é simplesmente colocar um quadradinho aqui, ou uma figura geométrica parecida com o retângulo do quadrado. E nós temos aqui uma... Uma cobrulha. Isso. Aqui a gente tem uma... É uma bolha quadrada. É, uma bolha bidimensional, professor. Então, nós temos aqui essa situação. Quando a gente vai tentar fazer alguma pressão nela, perceba que ela tem até um certo comportamento ali, que eu vou tentar fazer assim, veja que ela fica meio circular, né? Olha lá. A tendência física aqui é que ela se comporte de uma maneira esférica, como uma bolinha. E aí eu vou pedir a ajuda do professor Guilherme aqui agora, nesse momento. Não, não quero que você sobe, porque você vai estragar meu negocinho aqui. Eu quero que você insira esse negocinho aqui. Vamos ver se tem habilidade. Não, deixa que eu faço, que é melhor. Ah, vai. Porque já está todo sujo. Aí eu vou tentar colocar... Pera aí. Eu coloquei muito aqui, rapaz. Vai. Ih, lá, lá. Não vou pedir para você pegar esse negócio aqui, né, não, professor? Nossa, parece que vai se machucar. Tadinha a mãozinha do professor. Você vai trazer um físico no programa, ele vai machucar os outros. Então, vamos lá, novamente, mais uma vez. Então, vou colocar aqui. Agora eu quero que você fure ali, exatamente... Dentro ou fora? Dentro aqui, vai. Aqui, não, não precisa, então eu... Deixa que eu faça. Poxa, o matemático que só é Jesus. Olha, vai lá, ó. Fura. Fura. Olha lá, olha. Furou? Furou. E veja aqui a tendência dela, ela ficar circular, né? Olha lá. Nossa, que legal. Então, a natureza, ela é meio que a configuração dela ali... Não, dá para passar um negócio aí dentro, né? Dá, dá para passar aqui, ó. Dá para passar uma caneta. Deixa eu passar uma caneta. Misericórdia. Não é magia o bagulho não, né? Gostou, professor? Achei demais. Então, a gente minimiza a energia na natureza dessa forma aí, ó. E aí, tenta fazer em casa. Se vocês quiserem fazer uma misturinha dessa daqui, não precisa ser com glicerina. Você pode colocar mel. Você pode colocar açúcar. Você pode colocar um pouquinho de gelatina. Só um pouquinho, só para não ficar... Quem tem criança em casa, tem umas receitas boas aqui. Pois é, isso aqui é para deixar mais resistente aqui, né? Porque a gente fez um negócio que ficou bem firmão aqui, ó. Nossa, ficou muito bom. Então, vamos tentar fazer uma outra experiência agora, professor? Vamos, bora. Vamos lá. Agora vamos fazer o quadradinho. Não, é o quadradinho de oito lá. Vamos. Então, vamos lá. Agora que eu quero estourar, ela não estoura, viu? Nossa. Então, deixa eu fazer aqui uma... A gente chegou a comentar lá no... Cada vez que eu parto, aqui vem uma bolha. Atrapalhada. E se a gente fizesse um quadrado, né? Falta. Embaixo. E essa mãe que está mais voltada para você. Está embaixo. Aí, foi. Ah, olha só. Olha só que bolha, gente. Ah! Agora eu não vou passar um... Esse aqui parece aquele tal do Tesseract. Já ouviu falar? Ah, olha só. Será que tinha uma... Uma figura matemática lá de quatro dimensões, né? Lembra aquele negócio lá? Olha, que loucura. Pois é. Essa aqui é uma configuração que, dada as seis faces do cubo, é a configuração que minimiza a área total. Essa aqui é a menor área que a gente consegue produzir matematicamente. O que isso tem a ver com a energia? Porque para produzir isso daqui eu preciso de energia, né? Todo esse sistema de configuração aqui, toda essa configuração tem a ver com a energia do sistema. Então, para ele se readequar dessa maneira aqui, dessa forma bem esquisitona, assim, acredito que você nunca fez essa... Já fez uma bolinha dessa? Não. Não, efetivamente não. Então... Fazer com as crianças. E aqui, ó, não tá... Não tá... É... A gente não consegue perceber, de fato, a complexidade do objeto aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Nossa, que loucura. Parece uma TV. Vê aqui no real é mais impressionante ainda, né? Pois é. Não, e engraçado, né, que é... Parece que é uma projeção no meio do negócio, né? Parece lá... Parece um... Vendo assim, a gente dá uma... Dá para ter a ideia, né? Que a gente tem... Isso aqui é bolha. Isso aqui é uma bolha também. E elas estão se encontrando ali. Parece uma ampulheta, né? Olhando assim, ó. Mas tem seis bolhas ou quatro bolhas? Vamos contar. Aqui, ó, eu tenho... Aqui ela se junta. Na verdade, eu tenho... Aqui nessa base eu tenho quatro. Tem uma, duas, três e quatro. Ah, tá. Aqui em cima tem mais oito. Mais quatro. E eu tenho... É... Aqui mais quatro, né? É. E aqui eu tenho mais duas, mais duas e essa no meio. É bem doido, né? Legal. Pois é, uma figura geométrica que o pessoal sempre pergunta lá, que é o pessoal que gosta muito de matemática, né? Como é que é um cubo em quatro dimensões, né? Será que a gente nem sabe o que é quatro dimensões mesmo, né? Mas isso também não é, né? Não, mas é uma das cortes lá do hipercubo em quatro dimensões, do tal do Tesseract lá, que a gente fala muito na física. Então, isso aqui é um experimentozinho bacaninha pra fazer em casa e que eu, aqui, o professor Gui e eu estamos hipnotizados com esse negócio aqui. É verdade. Olha, dá até uma onda aqui o negócio. Dá uma onda. Tem mais uma coisa, professor? Eu acho que era isso, né, professor? É, ficou legal. Isso aqui minimiza energia. Pra construir isso daqui, a gente precisa da menor energia possível desse sistema aqui. Não quer dizer que a gente está fazendo com a menor energia, mas a situação aqui da configuração, né, que a gente estava falando muito de geometria, né, pra ter essa forma aqui, a gente está minimizando a energia, assim como a gente minimizou a energia aqui também, com aquele... Vamos tentar de novo pra ver se fica mais bonito? De novo. Você gosta de fazer experiência, professor? Eu gosto. Nossa, eu não me agonceto. Já passou o tempo... Agora eu vou estourar. Bem da hora, né, que história ele já... São duas experiências que são legais de fazer. Muito bem. Muito bem, professor. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Foi mais do que especial. Fez até experimentos. A gente se vê lá no próximo programa, pra além dos números. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.